Boa tarde, boa tarde, a paz do Senhor pra todos, Calu da Bahia por aqui viu, chegando em Ilhéus Bahia Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, nos ajude, dê aquele joia, aquele like Aciona o sininho aí e vem comigo, Calu da Bahia por cá, mostrando muitas coisas de rodovia aí, de caminhões e muito mais viu Hoje eu quero mandar um salve aqui, um aviãozinho pro Pastor Marcelo, lá de Betim, Minas Gerais Marcelo, aquele apete de uma comunicada, tudo de bom viu, vai de Cristo Veja só, você motorista do volante grande, estiver chegando em Ilhéus aqui por Uruçuca Tomar muito cuidado aí com as gaia no baú, no saída, ou se você vier com a cegonha Muito cuidado aí com os bambus, é muito bambu baixo Na rodovia e por essa questão estragar os carros novos, vai vendo E no meu caso, tô com saída né, também temos que ter muito cuidado pra não rasgar lona Olha essa ponta de pau aqui ó, pra fora E o bambu, é muito bambu, é muito bambu tombando pra pista Então temos que ficar atento a esses cuidados aí, tá certo? Pra não danificar o material, o produto Pra não danificar o bem de trabalho né, vai vendo Então temos que ter muito cuidado Direto a gente vê que o bambu tá tombando pra cima da pista aí E se você vier veloz e não tiver atento Pode Esbarrar com um deles aí E eles são bem resistentes, entendeu? E sairia rasgando a lona de ponta até o final A lona do saída Aqui na curva de baixo aqui, você vai ver que tem bambu Eles não devem estar muito baixos Mas tem bambu pra você ver o que que é, entendeu? Lógico que muita gente sabe o que que é Mas algumas pessoas aí não vão saber Aí do lado esquerdo aqui ó Isso aí ó baixinho aqui, tá vendo? Bambu, isso aí é o bambu tá? Essa foi a dica de hoje aí E olha aqui, bambu também do lado direito Eles tombam facilmente pra rodovia Essa foi a dica de hoje Se inscrevam no canal Tem mais dicas pra vocês nos vídeos anteriores aí, viu? Tem muitas dicas boas E terá mais ainda, viu? Vem comigo Chegando em casa Chegando em casa É... Duas horas da tarde É só o motivo de chegar ali na empresa Descarregar e partir o TQH de Sossico E para finalizar este vídeo Quero deixar aqui para a meditação dos ouvintes É... Salmo 128 Bem-aventurado aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz serás e tira bem A tua mulher será como a videira frutífera Ao lado da tua casa Os teus filhos como planta de oliveira A roda da tua mesa Eis que assim será abençoado O homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará Desde Sião E tu verás o bem de Jerusalém Em todos os dias da sua vida E verás os filhos de teus filhos E a paz sobre Israel Amém? Que todos possam colocar esta palavra Na tábua do seu coração E meditar nela dia e noite Amém? 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 Amém?